Foi um dos nomes deste século XX mais notáveis da política gaúcha e brasileira. Um homem que usou a sua voz tonitruante e o seu estilo peculiar de falar, com as palavras pensadas, pausadas e com aquele sotaque gaúcho, para defender o Estado democrático de direito, para defender as liberdades, especialmente a liberdade de expressão, e defender, em última análise, a democracia no país. Paulo Brossard foi, sem dúvida, um grande tribuno, um grande parlamentar. Passa para a história como um dos maiores parlamentares do país. Reunia competência jurídica com sensibilidade política. E o Congresso Nacional parava para ouvi-lo. Foi fundamental num período de transição do autoritarismo para a democracia. Foi fundamental a presença dele na tribuna do Senado, sobretudo, para que o país reconquistasse a democracia. Eu tive a oportunidade de estar em congressos do MDB, em momentos de convivência com Paulo Brossard. E, claro, todos que participamos daquele momento, que conhecemos a capacidade também técnica do jurista, do orador, do mobilizador, do homem que enfrentou um regime ditatorial, num período em que este enfrentamento exigia, além de coragem, a dignidade, para estar à frente de um processo de mobilização nacional, todos, não tenho dúvida, sentiram muito. O Brasil perde muito com a morte de Paulo Brossard. Tanto na constituinte como na sua vida parlamentar, ele deixou exemplos de competência, de seriedade e de espírito público. Um gaúcho que, como político, honrou as tradições do Rio Grande do Sul e, como jurista, foi referência para, em muitos momentos, a dirimição de dúvidas sobre temas importantes. Quando algum parecer se impunha sobre tema A ou B de importância e de relevância, dentre os nomes lembrados, o de Paulo Brossard estava sempre no meio. Principalmente quando se tratava de interesse de princípio democrático, quando se tratava de assunto voltado para o espírito público e para o interesse público. Porque ele, além de jurista, ele era um advogado de grande peso e de grande qualidade.